Passar agora com o secretário municipal de saúde aqui do nosso município, Ademir de Souza, para falar desse novo lote de vacinas que chegou aqui em Matão. Faixa etária, 68 anos, Ademir, baixando a idade, porém, aí a faixa é de um ano só. De agora em diante, acho que a tendência é essa, né? É, o governo do estado tem feito algumas alterações, né? No início estava de faixas de três idades, né? Na semana passada, por exemplo, a gente estava vacinando 69, 70 e 71. Aí essa semana eles mandaram uma grade, né? Que chegou na quinta-feira, no final da tarde, né? Às seis horas da tarde, só para a faixa de 68 e também para fazer a segunda dose 75 e 76. As unidades já vêm fazendo o agendamento, né? As pessoas estão, embalou nessa questão do agendamento. Então, a gente já tem pessoas da faixa que são de 68 anos, já estão sendo convocados. Mas o agendamento está aberto, as pessoas que têm 68 anos podem ligar nas unidades ou ir na unidade mais próxima da sua casa, fazer o agendamento que a unidade vai ligar. E agora está só nessa faixa. Vamos aguardar para essa semana. A expectativa é que se tenha outros lotes de vacina e agora de uma nova faixa. As faixas estão baixando, né? A faixa etária, reduzindo aí a um único ano, né? Aí a população, conforme vai diminuindo a faixa, aumenta o número de pessoas, né? Nas faixas seguintes, né? É, sem dúvida. Daqui para frente, agora, a tendência é que a gente tenha um número maior de pessoas em cada faixa etária, né? Você está... Conforme você vai abaixando a idade, nós vamos ter mais pessoas nessa faixa etária. Exatamente por isso, eles mudaram o calendário para tratar uma faixa só, para não haver muita... Você não tem que mandar muitas vacinas. Eu acho que em função da logística, da quantidade de vacinas que ainda não é suficiente para todo mundo, o Estado deu essa organizada. Essa semana, eles anunciaram também a vacina para os policiais militares, o pessoal da segurança, bombeiros, né? Professores. Professores, a partir do dia 12, já criou uma forma de cadastro novo para esse público se cadastrar. Vai ser, inclusive, esse programa na internet vai gerar um código para que a professora possa ser assinada, possa ser imunizada. Então, e nós aqui estamos aguardando as orientações para saber como é que vai se tratar essa questão nas unidades básicas de saúde. A questão da segurança, por exemplo, não é nas unidades que está fazendo. Até agora, não houve nenhuma orientação nesse sentido. Os professores, a gente vai aguardar aí o decorrer para saber como é que vai ocorrer. A criação desse comitê gestor, né, federal, incluindo os três poderes, né, você acredita que vai ser efetivo no sentido de multiplicar as vacinas para que venha para o nosso município, para o Brasil em geral? É, está tendo uma mobilização no país inteiro, né? A questão é a vacina, né, a forma mais eficaz de você evitar esse agravamento sanitário, principalmente nos hospitais, né, porque a questão da vacina, a vacina, o que ela é? Ela cria o anticorpos, quer dizer, ainda que você tenha o vírus, você tem ele numa, vamos dizer assim, numa versão mais tranquila, né, se é que se pode dizer isso, mais tranquila. É menos grave, vamos dizer assim. Então, a vacina é a mais eficaz. O que a gente aguarda, o que a gente tem visto é que há mobilização nesse sentido, parece que vai começar, a Pfizer foi aprovada pela Anvisa, tem aí uma discussão da compra da Sputnik, a Pfizer, inclusive, é numa dose só, a sua aplicação, o que torna mais fácil a logística. Então, a nossa esperança, a expectativa é que isso se acelere, que esse processo de fabricação das vacinas se acelere para que a gente tenha o controle dessa pandemia o mais rapidamente possível.